Vocês conseguem ver algumas diferenças que existem entre o treino de homens e de inglês, se é que há diferenças, tá? Olha! O que vai a dizer? Eu estava a dizer que treinas muito bem e que tiveste um bom professor. Gosto mesmo da maneira que ele trabalha, então por isso é que eu continuo com ele, ao fim de três anos ainda estou com ele. Como é que é, YouTube? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, hoje estamos aqui a treinar dorsal, vim a treinar com a Bia, vamos mostrar um bocadinho do treino, estou a treinar eu dorsal, que é um treino de pulo, vamos fazer dorsal, gesteodrome e bíceps, a Bia também está a fazer o mesmo treino. Ok, vamos mostrar os dois treinos para vocês também verem as diferenças do meu treino para a Bia, caso não saibam o seu outro programa de todos os treinos de Beatriz, vocês conseguem ver algumas diferenças que existem entre o treino de homens e inglês, se é que há diferenças, tá? Portanto, fiquem aí, o vídeo está muito da hora e vamos agora para o primeiro exercício, arrumado o comboio, já fiz algumas feeder sets, vamos agora para a primeira série de trabalho, que vão ser na ordem das 12 repetições, vamos ver como é que começou. Então, vamos lá. Vamos 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 Ficou? Ficou? Foi uma série de aquecimento? Foi? Foi ou não? Primeiro exercício? Não tens para exaustão? Não tens para exaustão? Não tens para exaustão? Tens a certeza que não tens para exaustão? Veja aí Eu acho que tens uma para exaustão qualquer Pelo menos tinhas no micro passado E aí? Treino de? Não E agora estão a ver todos no treino O meu? Tens! Isto é que não está a focar bem Já fiz! Ah então tinhas para exaustão? Sim, mas já fiz! Isto não está a focar agora Já fizeste para exaustão? Então não há o primeiro exercício! Ou segundo? És ruim demais Ela só tem uma série de trabalho Que foi a pré-exaustão Como se chama aquilo? É no pullover E agora está a fazer o seu primeiro exercício composto Que é a remada que tem Eu estou a fazer a minha pré-exaustão aqui na remada com bem E depois vou também para o meu exercício composto Que é a remada livre! Sério? Sério! Já vamos aqui acabar o exercício de remada com bem Eu gosto muito de utilizar para exaustão Porque nós conseguimos direcionar o estímulo Para onde nós queremos Por exemplo, agora estou a fazer uma remada com bem E eu consigo Agora quando for para a remada livre Que vai ser o segundo exercício Eu consigo direcionar muito mais o estímulo Ou projetar a barra para o sítio onde eu quero Ou seja, direcionar o estímulo para a musculatura que eu quero Em vez de estar a direcionar para o ultrapaixo Como se fosse tipo Caso acontecesse Que ia acontecer Caso eu fizesse a remada livre com o primeiro exercício Então fizemos a remada com boi Que é uma remada baixa Ok? Conseguimos direcionar bem o estímulo para o grande dorsal E não tanto para os rhomboides Para o trapézio E a seguir na remada livre Já consigo também direcionar o estímulo Ok? Terceira série então Última série Depois vamos fazer um drop de 20% E depois vai para o ultrapa livre Vamos! Vou dar uma desculpa Fora! Isso! Boa! Vai! Vai! Fora! Isso! Está forte, hein? Estás forte? Foi o teu treinador que deixou assim? Ou tu já foste assim para o teu treinador, forte? São chocapiques! Hã? São chocapiques! Tu come chocapiques? Que só linche! Agora, já estamos no segundo exercício, na remada livre. A Bia está aqui na remada convóio. O treino da Bia é muito à base de remada, remada, remada. É o que ela precisa, tá? E o meu também. Por acaso estamos muito parecidos. Porém, não sei o que faço no treino, tá? Quem faz o meu treino é o Joni, o João. Instagram aí é a parceira do João. Caso vocês queiram seguir. Agora, já fizemos aqui alguns Feeder Sets. Vamos para a primeira série de trabalho, tá? E vai ser na casa das 8 repetições. Vou pôr aqui uns 32 e meio. Vamos ver como é começar. Vamos agora para o Top 7. Ok? Que é a última série de trabalho. E... Nesta série vamos fazer uma técnica de intensificador. Esta é realmente o densificador. Não? Nós estamos ao lado de fazer um Drop 7. E isso não intensifica. Isso densifica. Não aumenta a intensidade porque não aumenta a carga. Nós diminuímos a carga. Esta vamos fazer uma totalmente a carga. Que é Cluster Set. O que é que vocês vão ver? Vamos ver aqui. Vou colocar numa cara aí. Eu consigo fazer muito completa posição. E vamos ir em 10 repetições. Em séries de... Por exemplo, vou gastar as competições. E vamos fazer as 10 repetições. Ou seja, vai ser uma série muito primosa. E também muito densa. Ok? Porque vai ser uma carga muito alta. Ok? Agora. E vamos fazer os outros pulitores. Um... 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 Ten, um... Vamos lá. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?